Música Seja muito bem-vindo a este nosso encontro, a este momento de oração. Estamos no segundo dia de preparação para a solenidade de Pentecostes. Festa que celebraremos no dia 19 de maio. A oração que nos ensina a igreja para este tempo, nos ajuda a conhecer a ação do Espírito Santo na vida cristã, na nossa vida cristã. A ação que devemos invocar com fé. Vamos então juntos invocarmos a presença do Divino Espírito Santo? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Criador, a nossa alma visitai, e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor, de Deus excelso, o dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos sete dons, e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho, o Salvador, por vós possamos conhecer. Que procedeis o seu amor, fazeis-nos sempre firmes crer. Amém. Quero invocar sobre você que rezou comigo a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado por sua companhia na oração. E nos vemos amanhã para novamente pedirmos a ação do Espírito Santo. E assim nos prepararmos para Pentecostes. O Espírito Santo. Amém. Legenda Adriana Zanotto